Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma dica do nosso canal. Como você está fazendo alumínio espelhado nas vasilhas, tá? Para poder dar aquele espelho nas vasilhas, para poder durante 15 dias você não ter que preocupar. Pessoal, esse canal se destina a economia doméstica, cuidado com o ar e cuidados pessoais. Então, aqui você encontra tudo relacionado a isso, pessoal. Pessoal, primeiro, número um, prepare o local que você vai estar colocando as panelas, para você não ficar derrubando panela nem nada, tá? Você está preocupando com o local que você vai pôr as panelas, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, pessoal, para vocês conseguirem estar vendo a reação, né? Levantar e pronto. Deu certinho, né? Tá dando para ver, né? Então, deixa eu manter aqui mais organizadinha, pessoal, para vocês se concentrarem melhor na... Na areiação dos vasinhos. Pessoal, usem debaixo da pia de vocês um tapetezinho. Eu vou explicar por quê. Porque, querendo ou não, a cozinha é mole, a gente sabe disso. Mas você pode correr o risco de estar molhando, tá escorregando, entendeu? E um acidente, leva o quê? Gasto, ir para o hospital, você fica acamado, qualquer coisa, acidente, entendeu? Então, é bom você estar evitando. Tá repreendido? Então, pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje. Como está dando, alumínio espelhado nas panelas, e as panelas ficam em espelho. Pessoal, todos do canal já sabem que esse aqui é meu detergente caseiro, a qual eu uso nas lavações de vasilha. O que é ele? É simplesmente sabão em barra picado, bem grandinho, colocado de molho e xadrez. Daí, água, sol, mais nada. Sabão em barra comprado, picado, ou então sabão caseiro, picado, colocado de molho. Aí você vai estar usando somente o detergente aqui. Eu fiz hoje, por isso que está ralo, viu, pessoal? Quando é no dia seguinte, tem até que bater de tão grosso que fica, tá? Então, pessoal, vamos para o nosso vídeo, tá? De como você está dando alumínio espelhado nas panelas. Pessoal, número um que você vai fazer, as panelas que estiverem encardidas, tá? Bem encardidas mesmo, você vai estar passando sapólio e deixar de molho. Aqui, ó, eu coloquei no pano de prato lá, sujo lá em cima do cubão, para estar colocando as panelas já lavadas, né? Para evitar de eu ter que ficar correndo atrás de lugar para depois as vasilhas para secar. E coloquei mais um pano de prato aqui. Então, eu tenho dois locais para poder estar colocando as vasilhas já lavadas. Isso você tem que fazer para você ter tranquilidade para lavar. Número dois, sapólio, tá? Para o meu sapólio render, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando água nele e vou estar passando ele com água nas vasilhas. O que é sapólio, pessoal? É simplesmente sal com um sabão, é um quilo de sal, um sabão em barra ralado e um quarto de sabonete ralado. Raladinho, bem pequenininho, pessoal. Depois eu trituro no liquidificador, por isso que fica fininho desse jeito, ó. Fica fininho mesmo. O sabonete deixa cheiro nas panelas, não deixa, tá? Vou deixar aqui que se eu precisar, pessoal, eu tenho o meu acesso. Vocês podem estar usando somente ele em pó, pode. Tá? Sim, querendo. Não é que vocês estão fazendo economia e quiser usar em pó, pode. Eu vou até usar em pó hoje para vocês verem como é que é em pó. Ó, em pó eu gastar mais, entendeu? Então, para mim, compensa. Olha o tanto que derrama. Para mim, compensa mais usar ele líquido. O que o sapólio faz com as panelas? Sabe aquele brilho de alumínio que você compra no supermercado, que deve custar uns seis reais, aquele bem verde escuro? Olha aqui, ó. Faz aqui. Viu? O sapólio faz aqui. Somente está passando. Só não pode passar sabão, porque esse aqui corta o sabão todo. Ele está passando em pó para vocês verem que gasta muito, tá? E líquido. Vou mostrar para vocês. Também líquido. Colocar um pouquinho aqui e usar líquido para vocês verem como é que eu uso líquido. Pessoal, meus vídeos, se vocês acham que está muito devagar, pode pôr ele acelerado aí, viu? Pode pôr acelerado. Não precisa nem usar bombril, pessoal, porque ele come bombril tudo, se você pôr bombril. Entendeu? É bom você evitar de gastar seu bombril. Tá? Vou colocar até meu bombril de molho de nada. Fazendo isso, o que o Luiz está ganhando? O Luiz está ganhando minhas panelas clarinhas por 15 dias. Quem é do canal aí, às vezes fica vendo minhas panelas brilhando, mas essa é a reação que eu faço de 15, 15 dias. Olha só. Pessoal, o líquido já foi, mas olha o tanto de panela que já foi também. Arde um pouquinho a mão, se você tiver cortado a mão, arde um pouquinho por causa do sal. Só para você lembrar, quando você vai lá no mar, né? Eu não moro perto do mar, não. Quando você vai no mar, você vê que se você tiver com cortadinho, nó, dói até queima. É a mesma coisa. Então, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo, né? Olha o tanto que é rápido você ter as coisas de qualidade dentro da sua casa. Pessoal, uma bacia dessa, uma forma dessa, você deixa ela guardada dentro do armário. Certo? Aí, o que você faz? Você já pega ela, faz uma área que você vê e guarda ela limpinha. Aí, você vai fazer um bolo maravilhoso nela, né? Só que você esqueceu que a sua cozinha, quando você vai fazer comida, sobe um vapor. Porque aquele vapor sobe a gordura também misturada junto com sal. Que a garma só vazia. Pessoal, olha o que o sapólio faz. Olha que maravilha. Faz essa pola em casa, pessoal. Deixa eu passar a receita. Enquanto eu lavo a vasilha aqui com vocês. Um quilo de sal de cozinha fino, do mais barato. Se você é mais caro, não. Um sabão em barra ralado. Pessoal, para isso, teve uma escrita aí que deu uma dica. Caso você não tiver ralo para fazer esse sabão, arrume uma lata de tinta, uma lata de doce, alguma lata assim, de alumínio. E esteja batendo com o prego, tá? E fazendo um ralo para vocês ralar só sabão, tá? Essa escrita falou assim que o amigo dela fez para ela e que ficou muito, muito bom. Então, vocês podem estar fazendo. Quem não tiver condição de ter o ralo, comprar o ralo, já pode providenciar seu ralo, viu? Que dá para poder fazer bem de casa. Você improvisa aí alguma coisa que você não quer de alumínio aí? Uma lata, alguma coisa? Tá? Consegue uma lata aí de doce. E esteja fazendo um ralo maravilhoso para vocês. Eu vou estar fazendo. Vou arrumar uma lata líquida de meu marido para fazer. E eu vou estar fazendo. Tá, pessoal? O meu sapone aqui acabou. Vou pegar mais e vou pôr de novo. Você pode pôr de molho na hora? Pode. Pode pôr só na hora. Só que aí você vai atrasar mais o serviço. Dona de casa não pode atrasar, não. É melhor só dar tempo para ver um filme, uma série, do que você faltar tempo que atrasou. Aí. Aí, pessoal. Já está no sapolho. Agora, vamos para a aliação. Pessoal, o capricho com o que você faz. Faz a diferença no seu casamento. Tá? Porque não é só ter uma casa. É ter a casa bem arrumadinha. Do jeito que você vai amar estar dentro dela. Tá? É todo dia que você tem cuidado. Não pode cuidar uma vez só por semana. Não tem que todo dia se tem que dar um tapinha. Sabe? Todo dia se dá um tapinha. Ai, mas que dia que eu vou folgar? Você é folga sábio, folga domingo, folga segunda, no seu folga? Outra coisa. Não deixa para ficar faxinando e nem lavando roupa no dia do seu folga. Chegou no serviço, dá aquele tapinha bacana no seu folga. Você fica só deitado. Então, pronto, pessoal. Aqui já está ok, está de molho. Certo? De molho. Bem de molho. Esse daqui eu já passei. Esse aqui eu vou estar passando. Ó. Vou estar passando. Pronto. Então, vamos, pessoal. O sapone já está aqui. Bem? Não vai adiantar eu arear a vasilha com ele aqui. Porque ele já fez o polimento nas panelas que eu preciso. Aqui, pessoal, eu vou estar pegando a bucha. Vou estar passando na vasilha. Tá? E já vou vir com bombombril puro. Não adianta o bombombril dentro de... Dentro de bucha. Não adianta. Porque eu vou estar pesando mais o meu trabalho. Vou estar segurando a bucha com bombombril. Você vai pegar a bucha purinha. E vai fazer o polimento nas panelas até sair o caldo preto. Pessoal, e nada demorado. Rápido. Você vai sentir que a panela passa a deslizar. Quando ela está polidinha. E o sapone adianta muito o seu serviço. O sapone é como se fosse uma água sanitária para as panelas, pessoal. Muito bom. Você que é dona de casa e gasta dinheiro pesado com produto para ir à panela. Pasta brilho, tem um monte de coisa. Pessoal, fazendo pasta brilho para o canal é muito bom, viu? Olha aqui. Só tem um problema com o sapone. Ele come o bombombril, viu? Come mesmo. Então, não preocupe com isso, não. Vai ficar pegando muito bombombril, não. Porque não vai adiantar, não. Você vai pegar... É o dia que eu mais gasto bombombril. É o dia que eu vou tapar nas panelas. Banho de brilho espelhado nas panelas. Olha aqui, pessoal. O caldo preto que sai. Por que que sai esse caldo preto? Falta do sapone. Tá? Outra coisa. Tanto esse sabão, se não se sente reflexo, no reflexo você vai estar colocando a bucha suja dentro dele. Aí você vai estar estragando o seu sabão. Olha aqui, pessoal. Olha a maravilha. Olha que linda. Pessoal, e essa panela aqui... É a panela de... Cuidado, você tá vendo que meu marido já tinha ela? Olha pra você ver. Olha. Pessoal, e eu vou fazer 26 anos de casada, viu? Olha. Olha o espelho que eu tô ensinando vocês a fazer dentro da sua casa. Sem gastar nada. Você mesmo vai receber o brilhomínio. Minha cozinha só tem um problema. Ela é meio escurinha. Quem sabe... Quem conhece meu canal já sabe. Mas olha aqui. Você põe uma panela dessa no fogão. Fala a verdade se você não... Sente que você cozinha até melhor. Olha aqui. Tá vendo? Então, pessoal... Não vou pôr aqui, porque senão aqui eu vou ocupar espaço. Vou pôr ali, ó. Certo? Aí eu vou pôndo ali. Aí vai adiantando. Tira o excesso. Passa o sabão. Pra espalhar sabão. Porque pra o bombril espalhar sabão na vasilha é mais difícil. Tá? O bombril a gente sabe como é que funciona. Ele não adere sabão. Então você vem com a bucha. Pai, viu? Pessoal, é rápido? É rápido. Jogo rápido. Você só vai passar. Você viu que não clareou em algum lugar? Você volta naquele lugar e dá uma alinhada. Entendeu? Aqui, ó. Desse jeito que você faz. Se viu que em algum lugar não alinhou, você volta e dá aquele tapa de novo. Mas você não vai perder tempo, não. O quanto uma dona de casa pode estar prosperando? O marido. Eu acho que em silêncio ela pode prosperar ele demais. Se ele der dinheiro pra ela todo dia pra ficar em casa. Contando que ela tem um gasto. Aí no final do ano ela aparece com as economias dela pra ele? E tendo a mesma qualidade de vida? Nossa. Eu te garanto. Pessoal, o homem não quer perder joia rara não, viu? O marido não quer perder joia rara não. Nem o esposo quer perder joia rara. Eu não tô falando que a gente não tem defeito não, viu? A gente tem muito defeito. A gente é cheio de defeito. Eu tô falando que a gente tem que ter que fazer o melhor possível. Porque é... Né? Tem dias muito difícil. Você vem com a bucha, passa e volta com o Mambri Orião. Entendeu? Antes você viu que não clareou. Olha o caldo. Pessoal, pode ficar alguma manchinha? Pode, mas hoje é dia de tirar manchinha, né? Então você tem que fazer de tudo pra conseguir tirar manchinha. Faz de tudo. Antes de você jogar debaixo da água. Porque se você jogar debaixo da água, você vai ter que enxaguar de novo. Aí você vai gastar água de novo. Pra dar brilho espelhado nas paneiras, pessoal, você tem que tirar do guardado. Ou então você tirar a sujeira tudo. Não dá pra aliar com comida, não. Aqui. Olha. Tá vendo? É assim que você faz e você vê que você é rico. Só de você cuidar e zelar, entendeu? Só de você cuidar e zelar. Pessoal, eu comprei essas forminhas aqui pra fazer bolo, vou pôr na minha vendinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. E eu continuei fazendo bolo, pessoal? Eu continuei, não. Por quê? Porque quando não sai, eu era obrigada a ter que comer. Entendeu? Aí você fazer as coisas pra pôr na vendinha, pra poder não vender, pra poder ficar perdendo, aí não compensa. Você tem que fazer um comecinho onde você vai ter sua renda ali te dando retorno. Se for pra... Apesar que eu comia, viu? Mas é porque... Pronto, já tirado o sapólio. Partiu ele em ação. Pessoal, não dá pra enrolar. Nesse caso aqui, não dá pra enrolar. Por quê? Porque se eu enrolar aqui... Eu vou estar perdendo tempo pra fazer outra coisa, eu vou entrar e até descansar. Apesar que pessoal, eu nem descanso, pela verdade. Eu só durmo mesmo. Eu durmo, ou eu edito meus vídeos. Porque eu aprendi a editar, então quando você aprende a editar, nossa Deus, você fica muito alegre. Porque tira, eu consigo tirar, por exemplo, hoje o meu vizinho tá calado, mas também hoje é segunda, né? Não tem nem como, né? Segunda-feira. Estão tudo... Acho que estão tudo de ressaca. De ressaca no final de semana, porque no final de semana é tenso, eu gosto demais de uma música. Tá bom que ontem o Leandro e o Leonardo, né? Eles colocaram o Leandro e o Leonardo, ó. Nossa. Mas só que eu tô andando pra lá de gato aqui. Por quê? Porque de um lado mora uma cristã, né? Irmã. Uma cristã. Aí ela passa louvor. Aí do outro lado, o vizinho, passa de tudo quanto o ar. Passa per fonte. Entendia. Aí ontem tava... Parece que o Leandro tá meio... Meio... Meio mais... Como se diz, né? Parece que tá mais... Maliado. Passou até o Leandro e o Leonardo. Final de semana. Entendeu? Tá um e fica de um lado. Aí manda o outro lado. O vizinho. Aí parece que tá com o peitinho. Qual que tem um som melhor? Aí fica ali. E eu fico aqui editando meus vídeos. Porque o YouTube renda barra. Eu fico fechada dos três lados. O YouTube barra meus vídeos, pessoal. Porque tem hora que vem uns trechos das músicas deles. Aí o YouTube dá direitos autorais. O que que o YouTube faz? Reivindicar por direitos autorais. Acabou. Eu já vou lá ver o vídeo que é. Porque ele não vai pra frente, né? Porque que tá bloqueado. É o YouTube que parou todas as músicas dos vizinhos. Aí agora eu aprendi a editar. Graças a Deus. E acabou. Agora. Pessoal, uma vez eu tava lavando roupa. Olha que maravilha. Tá vendo? É só um tapa, pessoal. Você viu que aqui tá mais ou menos sujinho? Ah, não. Mas aqui não tá do jeito que eu quero. Então você vem aqui só nesse lugar aqui, ó. Vem aqui, entendeu? E dá aquele tapinho do jeitinho que você... Que você quer. É assim que funciona. Você vai ver nesse negócio aqui, ó. Acabei de ver, ó. Tá vendo? Um sujeirinho aqui que tava vermelho. Quer dizer o quê? Se tá vermelho, é o óleo que tava amarelo que eu não vi. Depois ficou laranja, depois fica vermelho, depois fica preto. Esse preto sai fácil, não. Pessoal, olha que maravilha. Vocês tão vendo, né? Que linda, né? Que ela ficou. Pessoal, se uma panela encarge demais, encarge muito, aí você precisa de... Nossa, que bom como com a fritura de coxinha pra festa de aniversário, ou pro final de semana pra fritar um peixe, fritou. Encardiu sua panela. O que que você faz pra ela poder fritar clariano? Vou ensinar vocês. Vocês vão passar sabão desse jeito nela toda. Vai levar pro fogo. Levou pro fogo. Vocês vão colocar um pano na mão. Pano sujo. Pano assim na mão, assim. Aqui. Tá vendo aqui? E vão pegar o bombril e jogar dentro da panela. Com um pouquinho de sabão. Com ela quente ainda. E vai estar passando assim, ó. Com garfo. Viu? Desse jeito aqui, ó. Tem que ter o pano pra não queimar a mão. Pessoal, você esclareia pra ela de novo. Te arranca a gordura todinha que tá queimada. Pessoal, casa economia, certo? É perceível. Olha só pra vocês verem, pessoal. Usa a molde, não deixa da espuma. Não deixa. Corta muita espuma. Ah, você vai fazer um sabão pra lavar roupa com sal. Então, vai cortar a espuma também? Pessoal, corta assim parte da espuma. Mas, arranca a sujeira todinha. Quero aqui pra vocês verem o tamanho do caldo. Preto. Tá vendo? Corta a parte da espuma. Corta. Corta. Mas aí você vai lavar. De acordo com que você vai lavando roupa, vai rendendo espuma. Porque o sal ajuda a cortar sujeira. Na hora que cortar a sujeira, começa a dar espuma. Tá? Assim que funciona. Aqui, ó. Ó. Pessoal, e outra coisa. Bombril reusado velho. Ele vai atrasar seu serviço no dia da reação. Se colocar aqui, não deu. Aqui, ó. Preciso de mais sabão? Só fazer isso aqui, ó. Que eu não enxaguei o sapole direito. Não tem importância. Porque o sapole, você passa abombrilho aqui. Do jeito que tá o sapole aqui, ele limpa. Não precisa de ver espuma pra limpar. Não precisa de ver espuma. Então, vai lá. Já. Tá?